Nós queremos a praça, vamos sair campeão! Somos de marinha, de borracha e paixão Nós queremos a praça, vamos sair campeão! Somos de marinha, de borracha e paixão Nós queremos a praça, vamos sair campeão! Somos de marinha, de borracha e paixão Nós queremos a praça, vamos sair campeão! Somos de marinha, de borracha e paixão Somos de marinha, de borracha e paixão Nós queremos a praça, vamos sair campeão! Somos de marinha, de borracha e paixão